Já a falta de enfermeiros está a condicionar o serviço hospitalar no principal estabelecimento de saúde do país. O diretor do Hospital da Praia admite alguns constrangimentos, justifica a situação com férias e quatro enfermeiras que estão de baixa médica. Entretanto, Julio Andrade garante que na próxima semana a situação ficará resolvida. A falta de enfermeiros no Hospital Agostinho Neto é uma constatação antiga, mas a situação agravou-se nos últimos dias. Esta insuficiência tem condicionado o serviço hospitalar, sobretudo no bloco operatório. A direção do hospital explica os motivos. Neste momento estamos a trabalhar com um número mínimo de enfermeiros para dar resposta a todas as situações. Aconteceu que, recentemente, demos férias a dois enfermeiros no bloco e tivemos quatro enfermeiras, portanto, no período de convaliscência, portanto, com baixa médica. Isso, de facto, desestruturou por completo o funcionamento do serviço de urgência. Tivemos que reorganizar no sentido de não parar as atividades. Comunicamos ao Ministério da Saúde, vamos recrutar na próxima semana, no mínimo mais quatro enfermeiros para o bloco operatório, mas depois teremos de fazer o recrutamento de uma forma mais sustentável e a longo prazo. Até 2021 vão ser recrutados mais de 100 enfermeiros. São 236 enfermeiros. Nós precisamos, segundo o nosso plano de desenvolvimento estratégico, preconizamos recrutar mais 123 enfermeiros até 2021. Porque está no Orçamento Geral do Estado, para 2018, a regularização dos 55 enfermeiros que têm contrário a termo precário, via concurso, não é? Abra concurso para a regularização desses 55 enfermeiros. Temos também no Orçamento a mobilidade de três enfermeiros de outras estruturas para o Hospital Agostinho Neto. E ainda havia possibilidade de recrutamento a nível nacional, se não me engano, aproximadamente mais 160 enfermeiros. Portanto, eu acho que entre a DGPOC e a Direção Nacional da Administração Pública, vão acelerar seguramente o recrutamento desses enfermeiros, até porque já estamos quase no oitavo mês da execução orçamental. Um recrutamento considerado necessário para o reforço nacional. Sobre o constrangimento atual do Hospital Agostinho Neto, devido à falta de enfermeiros, Júlio Andrade garante que a situação vai ficar resolvida na próxima semana. E mesmo os enfermeiros irão regressar de férias e espero que a questão da covaliscência também fique resolvida o mais rapidamente possível, não é? Mas de qualquer maneira, o que eu vou dizer, é preciso reforçar o pessoal técnico, estabilizar, evitar muita mobilidade do pessoal técnico dentro do hospital e, de maneira geral, nas estruturas do Ministério da Saúde. Este responsável considera fundamental a especialização e fixação dos enfermeiros para a melhoria da qualidade de atendimento no Hospital da Praia.